Buenas, sou o professor Alvacir Portela e o mestre Alga aí, dedico aí ó, que ofereço aí aquele mate bueno aí, tomando um mate aqui, gravar uma moda bacana aí para vocês aí, época aí de festa junina aí que mate aí faz um bem aí para dar um reforço aí no corpo do artista, então está aí, fazer uma moda aí do Mariusan e Palmeira, eles que são os compositores dessa saudosa Mariusan, provavelmente Palmeira também, só as duas não posso firmar, e que é festa na roça, uma música muito bonita e muito tocada aí nas quadrilhas aí, eu já gravei marcando a quadrilha, agora vamos para festa na roça, então é mais ou menos assim Mariusan e Palmeira, nós vamos para festa na roça, então é mais ou menos assim Mariusan e Palmeira, nós vamos para festa na roça, então é mais ou menos assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL